Bom galera, terminando o desenho, a gente vai aplicar agora o verniz para dar mais proteção para o trabalho do desenho que está nos grafites. E esse é o grafite, é o Afflex que eu uso, é o Fusco, vou botar primeiro uma camada, vou guardar um pouquinho né, nada mais eu também vou guardar um pouquinho né, nada mais eu também vou guardar um pouquinho. Aqui o verniz além da proteção, ele dá mais vida para o grafite, mais um contraste. E aí 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 E aí